Oi pai, estou aqui com a minha pequena família para te desejar um feliz aniversário, dizer que eu te amo muito e tu és o meu melhor amigo, está sempre comigo, do que eu precisar, está sempre ali e só tenho a agradecer, te amo demais mesmo, mas aí não vai dar uma palavrinha. Eu quero desejar hoje e todo dia da sua vida muita saúde, muita paz, muito amor, dizer que o Senhor é muito mais, muito importante mesmo para a gente, a gente te ama demais, demais mesmo, a gente nem consegue imaginar a nossa vida sem o Senhor, porque sempre está presente e sempre está com a gente, com a nossa família, querendo que a gente esteja sempre junto, sempre perto de você e isso deixa a gente muito feliz. Assim como a gente também gosta muito que o Senhor esteja com a gente na nossa família, você é muito importante para nós e quero dizer que o Senhor não é só um sogro, é um pai para mim, o meu pai não está aqui, mas o Senhor está fazendo um papel de dois vô, assim ó, excelente, tá? Te amo demais. Demais. Claro da visão. Parabéns vô. Marquão. Parabéns vô, te amo, teu melhor vô do mundo. Parabéns vô, felicidade. Beijo, te amo. Tchau vô. Tchau vô. Tchau vô. Dá tchau vô. Beijo, por favor. Beijo, beijo, por favor. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, vô. Tchau. Vô, vô. Tchau. Eu quero aniversário. Tu quer aniversário, então manda um recado pro vô. Menino, pai e vovô. Ah, é? Beijo. Tá, vai falar pro vô também, então. Ô pai, vim rapidinho aqui pra mandar um recado pro pai, dizer que eu te amo muito. És um cara sensacional, tá nota 10, um excelente pai e tá se tornando um grande avô, um vovô babão. Nós te amamos muito. A Belly não tá aqui com a gente pra gravar um vídeozinho, né? Mas todos nós te amamos e é um cara muito nota 10. Merece todo o amor do mundo. 60 aninhos aí, né? Gurizão ainda. Muita vida pela frente. Vai, a Jéssica vai dar um recadinho rapidinho pra não atrapalhar o pessoal aí. Ah, você, ó. Agora é a mamãe, né? Parabéns. Obrigada por todo o carinho, por toda a atenção e parabéns pelo super bom que é. E todos nós te admiramos e é isso aí. Beijão, pai. Beijo. Oi, pai. Oi, seu Celso. Oi, vovô. Oi, vovô. Vovô. Eu queria falar do meu pai, né? Um exemplo de vida, né? O cara que saiu de Laguna lá comendo bagrinho. Hoje tá aí com uma família grande, gigante, realizando todos os seus sonhos. Um exemplo de vida pra todos os filhos, né? Todos em sua volta, em sua família. Pessoa que, pra mim, é meu exemplo, né? Meu paizão. Que eu me espelho nele. Um cara que luta pelo que ele quer. E que me deu tudo o que eu gosto em função dele. Minha paixão pelo Vasco, minha paixão pelo futebol. Minha paixão por essas lindas aqui, ó. Pelo meus familiares. Isso tudo veio dele, principalmente. Um cara muito coração. E muito amado por todos e por todos os filhos. Com certeza. E eu não tenho nem muito o que falar também, né? Porque ele me abraçou como meu pai. Eu considero, na verdade, como se fosse a minha segunda família, literalmente, né? E com ele, que eu vejo o amor dele pela família, pelos filhos, pelos netos agora. Não tem nem como não agradecer por todo o carinho que a gente recebe. Que eu recebo e que... O neném também recebe, né? É o vovô. É o vovô. A gente ama muito o senhor. Que seja 60 anos, seja 70, 180. Que a gente esteja sempre junto. E com essa família cada vez maior, cada vez mais unida. Graças a Deus. Tchau, papai. Tchau, vovô. Tchau, vovô. Um beijão aí. Boa festa pra nós todos. Tchau, vovô. Um feliz aniversário. Parabéns por você. Nessa data querida. Beijo. Beijo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pra nós é um privilégio estar comemorando os 60 anos do Celso, né? E queria dizer pra vocês que a minha primeira experiência com ele foi logo quando eu conheci a Cris, né? Que eu fui buscar a Cris na casa dela pra dar uma voltinha, coisa e tal. E o senhor Celso ficou espiando na janela pra ver quem é que era, tá? E depois eu tive uma outra experiência com ele sem eu ter ido na casa dele. Ele foi lá levar a Cris no bairro Itacorubi, onde eu morava, pra Cris me visitar. Acabei não tendo contato com ele. Mas depois, quando eu comecei a frequentar a casa dos pais da Cris, eu vi que ele era uma pessoa maravilhosa e que sempre me atendeu super bem e deu pra perceber o amor e o carinho com os filhos, com os netos, né? Então, meu velho, eu quero ter desejado o fundo do meu coração muitos e muitos anos e dizer que eu te amo muito e que eu me espelho em você em muitas coisas. Um beijão e um forte abraço. Eu só queria dizer que eu te amo muito, que a gente possa comemorar muitos e muitos anos ainda, né? que cuide bem dessa saúde, né? Porque a gente quer te ver velhinho, né? Cheio de cabelinho branco, cabelinho galinha, mas que esteja vivo, né? E não fazendo o contrário, né? Não querendo ir no médico, que o que a gente quer mais é que esteja bastante saúde, pra gente poder comemorar bastante ainda e fazer bastante festa, né? E é isso. Eu não sou muito boa em me expressar, falar, mas só quero dizer que eu te amo muito e que venha muitos e muitos anos ainda pra gente poder comemorar. Beijo! Felicidades! Pode estar presente porque ele também faz parte da família, né? E ano que vem mais um netinho ou uma netinha, né? Beijo! Parabéns, marido, pelo teu 60 anos! Sou muito grata pela nossa união e pela essa filharada que a gente teve, essa família linda que a gente formou, né? E quero ir lá de cima te dê bastante saúde pra gente ficar velhinho juntos, como tu sempre fala, né? Então tá, um beijo no coração Te amo Oi Celso, um abraço Querido Tá de aniversário já que chique Quase sessentão Ai sessenta Ai que chique Tá quase chegando A minha idade Olha um abraço Muitas felicidades Que Deus te ajude Bastante dinheiro Bastante saúde Paz e amor Um abraço querido Oi Celso Parabéns Tem sessenta anos É uma data muito Esperada porque a gente Fica pensando, será que eu chego lá Será que eu não chego Mas vai chegar, muitas felicidades Saúde e paz Um beijo Daí meu irmão, sessenta anos Já é uma idade bem boazinha Pra fazer tudo que tem vontade E tu fazer Nós felizes Como tu sempre fez Com essas tuas brincadeiras Com tudo Só eu não gosto Quando tu fala no pai Quando tu fala Aquelas coisas assim Do pai Me dá um abuso Fico com uma Fico com uma dor no meu coração Aí tu ri Tu ri Mas tu é maravilhoso mesmo Que Jesus te ilumine Todos os dias de tua vida Que tu seja sempre o Celso que tu és E este irmão maravilhoso Como meus irmãos todos são maravilhosos A gente ama a nossa família E eu, quantas vezes eu volto aqui Quantas vezes eu quero ter vocês como meus irmãos Como meu pai, a minha mãe Como todos vocês Porque o amor que a gente sente um pelo outro É muito grande E eu, com certeza, absoluta Eu tenho vocês no meu coração Como se fossem meus filhos Aliás, tu é quase da idade dos meus filhos, né? Sessenta aninhos, né? Acho que Deus nosso Senhor esteja sempre contigo Te dando muita luz Muita paz Muita felicidade Que tu tenha sempre esse sorriso E muita saúde Que tu seja sempre, sempre, sempre O mesmo irmão Que Deus nosso Senhor Te proteja hoje, amanhã e sempre Um beijo no teu coração Então, meu irmão A gente está aqui, eu e o Nésio Para desejar um feliz aniversário para ti Nós estamos muito felizes A palavra é gratidão, né? Para a gente ter chego até aqui Sessenta anos, né? Meu irmão Parece que foi ontem que éramos tudo pequenos, né? A vida passa muito rápido E eu, a gente, nós somos Assim, uma família muito unida É só orgulho, né? Dos irmãos que a gente tem Dos sobrinhos, dos De cunhada, de cunhado Nós somos uma família, assim Grande, né? E muito unidas Isso foi o legado da mãe, né? E do pai Que sempre procurou a gente Juntarmos Juntar da gente E estar sempre junto com eles Isso é o legado que os pais deixam para a gente Essa é a nossa herança, né? Que eu acho a mais importante Que é a união A união da família Que é o respeito Um pelo outro, né? Que a gente procura As palavras certas Para não ofender Para não ofender ninguém Os irmãos que a gente não quer magoar Porque a gente ama muito E já estamos ficando tudo Mais velhinhos Mas é É com muito orgulho E gratidão a Deus Que eu estou aqui Para te desejar Um feliz aniversário Um feliz ano de Sessenta Que venham os setenta Que venham os oitenta E que venha quanto Deus Achar que a gente tem que ficar aqui, né? E é só gratidão Te amo Do fundo do meu coração Eu e o Nésio Meu Deus A gente sabe A importância que cada um tem E tu também, né, irmão? Tu é uma pessoa Muito importante Nas nossas vidas E a gente tem muito orgulho Do Celsinho De todos os irmãos A gente está muito feliz Que passou essa pandemia E a gente Com a graça de Deus Glória a Deus Que a gente Graças a Deus Não perdeu ninguém Então é só alegria Vamos comemorar Vamos comer a nossa linguinha E vamos festejar Porque é o momento De agradecer E agradecer a Deus, né? Um beijão no coração Te amo Amo tua esposa Amo a cunhada E todos os filhos Amo vocês todos Tá bom, irmão? Um beijo no coração, irmão Celso, meu irmão Hoje é um dia especial Porque estás completando Mais um tempo de vida Desejo que tu tenha Muitos anos de vida Mas que seis anos de vida De qualidade Agora parabéns Tu estás todos os dias De tua vida Tu estás de parabéns Pelo irmão que tu é Irmão especial Que é pra todos nós, irmão Meu parabéns Que Deus te dê bastante 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 Saúde Bastante saúde E que tu seja iluminado Em toda a tua vida Um beijo Um abraço No teu coração Desse teu irmão Sérgio Luiz Silveira Um abraço Um beijo Parabéns, obrigada Deus te abençoe Dê bastante saúde Dê bastante felicidade Você é uma pessoa Muito maravilhosa Pra gente Eu desejo tudo de bom Tudo de bom mesmo Você é muito especial pra nós Um beijão Nesse coração E muita felicidade mesmo No fundo do meu coração E tu já está idoso já, né? Eu te adoro Eu te amo muito Tu já está idoso já Oi, meu mano Que eu amo De paixão O nosso doutor Meu Deus Você é um exemplo Pra todos nós Irmão Eu te amo Ao anho do meu coração Desejo tudo Tudo de melhor Tá? Que você viva mais No mínimo Mais 60 anos Tá? Nós já estamos No lucro Né? Eu não Eu ainda não faço 60, né? Eu vou fazer só 18 Vocês que estão ficando velhos Te amo, meu irmão Te amo Meu botodo Tamanho do mundo Meu amor Por você Celsinho Meu irmão querido Eu te amo Eu quero te desejar Nesse dia 8 Muita paz Muita saúde E muitos e muitos anos De vida Ao nosso lado Aliás Bem mais Depois do que Do meu lado Pra sempre, né? Porque eu quero que tu fique Eu vá antes E tu fique E meu irmão querido Sabe o quanto Eu te amo Tu és amado Por todos nós, né? Mas eu Nós dois Temos uma história Muito linda Né? Desde novinho, né? Sabe? Que eu dividia A minha comida Contigo E ajudei A criar Ajudei A cuidar Então eu me sinto Um pouco mãe Também, né? E meu irmão Dizer o amor Que eu sinto Por ti Não tem fim Ele é infinito Não que eu não ame Os outros Mas És muito 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 Mais especial Pra mim Do que Qualquer outro Tu sabe disso Meu irmão Querido Tá? E nunca Nunca vou esquecer Na minha vida Que tu nunca Me ofendeu Tu nunca Me machucou E tu só Tem palavras Bonitas Pra dizer Pra mim Por mim Eu ficava O dia A horas Os anos Todinho Do teu lado E tu do meu ladinho Tá? A gente divide Até nossos Filhos e netos Os meus filhos São teus Os teus Filhos são meus Que sou a mãezinha De Laguna Também, né? E a avó De Laguna E isso tudo Veio através De ti Meu irmão Tá? Te amo E quero que Deus Olha Ilumine muito A tua vida A tua caminhada Te aposenta Vem pra pertinho De mim Vem pra pertinho De nós Porque sei Que esse amor Que eu sinto Eu acho Que é maior Do que todo mundo É mais especial Porque também é um amor Que também é um amor de mãe Mas todos te amam Eu sei que aqui em casa Talvez eles nem vão dizer nada Né? Mas todos também te amam Sim Mas não é igual a mim Eu é bem mais especial A tua gordinha A tua gordinha Fala com Carina Fala com Carina Tá, meu irmão Eu quero que não só nesse dia Mas que tu seja sempre Sempre Muito feliz E essa pessoa Linda E maravilhosa Que só dá alegria Pra todos nós Uma festa Sem a tua presença Não é nada A gente até tenta brincar Mas não é igual E nunca será igual Quando tu estás junto Tudo se torna bem melhor Beijo Te amo Ó Oi, meu irmão querido Quando tu estiver assistindo esse vídeo Nós vamos estar todos reunidos E eu vim aqui pra falar um pouco Do meu amor por ti Esse amor que é incondicional Que é eterno E que com certeza É de outras vidas Porque a nossa ligação é muito forte Tu sabe disso Eu quero te desejar um mundo De coisas boas Desejar que tu fique muitos e muitos anos Ao nosso lado ainda E que a gente possa comemorar muito A vida A nossa saúde A nossa alegria de estar junto Enfim A nossa família Que é o nosso maior tesouro Te amo Te amo Te amo Te amo Beijo Bom Desejar pra ti um feliz aniversário Muitos anos de vida pra você A gente te ama de verdade Muito, muito, muito Entendeu? E eu não te prometo que eu vou pra festa Se eu vou fazer pra ti Aí tá uma surpresa Mas vamos tentar aí Tá bom? Só quero te desejar um grande feliz aniversário Tá? Bastante saúde Tá bom? E é só isso aí Fazer o que ele E bastante cerveja E bastante festa Tu gosta de fazer Do quanto eu mostro cervejinha Tá bom, irmão? Um beijão aí Feliz aniversário Tá bom? Te amo Feliz aniversário Como é que a gente combinou? Vai, fala Boa noite, Celso Tô aqui dando uma passadinha aqui Pra te desejar um feliz aniversário Muita paz, muita saúde E muito sucesso Falou, meu amigo Parabéns, irmão Que Deus te abençoe Ilumine a tua caminhada És uma pessoa muito especial Te amo muito, muito, muito Do fundo do meu coração Quero que tu viva por mais cem anos Te amo muito, muito, muito Beijo, meus parabéns Um abraço, meu cunhado Te amamos muito, muito Celcinho Eu e o Ademir Combinamos de estar juntos Pra te desejar Tudo de bom nessa vida Um feliz aniversário Mas eu confesso que não foi possível Porque ele ria o tempo todo E não conseguimos gravar juntos Mas eu estou aqui Em meu nome Em nome do Ademir Te desejando Tudo de bom, meu querido E dizer que você é uma pessoa Muito especial pra nós Eu confesso que eu já gostava do Celcinho Bem antes de te conhecer Pelo carinho que o Ademir tem por você E me falava sempre disso E eu sou grata, né? Por você estar junto com a gente Fazer parte, eu fazer parte da família de vocês E eu peço a Deus que você possa gozar De muitos e muitos outros anos de vida Com saúde, com felicidade E que a gente possa estar juntos aí Por muitos outros bons momentos Feliz aniversário, Celcinho Um grande abraço meu e do Ademir Oi, amor Feliz aniversário Estou aqui pra te dizer o quanto que eu te amo O quanto tu é importante na minha vida Sabe que é o meu segundo pai, né? Uma grande pessoa Que me ensinou muita coisa Só tenho a agradecer por tudo Que fizeste isso por mim até hoje Peço a Deus que tu possa estar sempre presente Em nossos corações Em nossas vidas Em todos os momentos Eu podia ficar aqui horas Falando de ti Que seriam poucos, né? Nunca seria Seria pouco, não Nunca seria Não seria o suficiente Enfim Eu te amo Te amo Te amo demais Seja feliz E continue sempre sendo Essa pessoa maravilhosa Um beijo enorme no teu coração Te amo Boa noite, família Tio Celso Feliz aniversário, meu querido Muita paz Muita saúde E que essa data se repita Por muitos e muitos anos O senhor sabe que o senhor é uma pessoa Muito especial para todos nós E o senhor sabe que o senhor mora no meu coração Te amo, careca Te amo Meu tio Meu querido Abraço Olá, tio Celso Estamos passando aqui para lhe desejar Um feliz aniversário Quero te desejar Muitas felicidades Não só hoje Mas no decorrer da sua vida Dizer que tu é um cara 100% Há 20 Vai fazer 21 anos Que eu te conheço Que estou na família E posso te dizer com toda certeza Tenho muito orgulho de ti Tu é um cara que realmente Nos inspira Pela família que tu tem Pelos teus filhos educados Pela pessoa que tu é Então muitas felicidades Tá bom? Te amo Parabéns meu padrinho Meu amor Tu sabe né O quanto eu te amo O quanto eu te admiro Me desculpe os outros afilhados Eu sei que Todos os afilhados são importantes O sobrinho Enfim Mas o primeiro A gente nunca esquece Então sabe que eu te amo Que Deus te abençoe De ter muitos e muitos anos de vida Pra gente comemorar muito ainda Tá bom meu querido? Um beijo Parabéns amor Deus abençoe Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Oi tio Hoje a gente tá aqui Pra te dar uns parabéns Você é muito especial pra gente A gente te ama muito Quando o sentimento ele é imenso Na realidade ele transborda Acaba que faltam palavras Pra descrever o quanto a gente te ama E descrever o que sentimos Então a gente agradece a Deus Pela oportunidade de ter o Senhor Em nossas vidas E pensamos em gravar um pedacinho De uma música que eu acredito Que descreva bem o que sentimos Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O nosso amor por você Parabéns Parabéns Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Nunca se esqueça Nenhum segundo E explicar O meu amor Nem mais bonito 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 Nem mais bonito